A solenidade aconteceu no Palácio da Justiça e reuniu centenas de pessoas que acompanharam a posse da nova mesa diretora do Tribunal de Justiça de Sergipe Entre as autoridades presentes, o governador do estado, Fábio Mitidieri, e o prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira A relação institucional que tem que ter entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário vai permanecer sendo harmônica como sempre foi e está de parabéns o TJ O Tribunal de Justiça de Sergipe tem sido campeão nacional, seja de celeridade, sempre recebe medalhas O evento iniciou com um balanço da gestão anterior, entre as atividades em destaque, ações na saúde, campanhas educativas e valorização de servidores Sentimento completo e total do dever cumprido Essa nossa gestão foi pontilhada por grandes novidades, dentre elas o prêmio de jornalismo A ampliação do diálogo com a sociedade, a ampliação do acolhimento aos grupos vulneráveis, as mulheres com a coordenadoria da mulher, a criança e o adolescente com a coordenadoria da infância A nova composição tem como presidente o desembargador Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima O vice-presidente Gilson Félix dos Santos e Ana Bernadette Lente de Carvalho Andrade como corrigidora-geral da justiça Sempre existem dificuldades, dificuldades com limitações orçamentárias, principalmente orçamentárias Nós vivemos num sistema hoje que é limitado, nós recebemos 6% do orçamento do Estado Nós temos um orçamento, sim, hoje de 696 milhões, mas 95% anualmente, isso que eu estou falando É para cumprir a folha de pagamento, sobra muito pouco para esses investimentos E é isso que nós vamos tentar fazer também, enxugar, vamos ver onde podemos enxugar, onde podemos retirar mais despesas Para fazer um maior investimento no Poder Judiciário Para Ana Bernadette, única mulher da mesa, a presença feminina é fundamental na garantia da igualdade e ocupação da mulher em cargos de poder Mais uma representação da mulher no Poder Judiciário Sérgio Pano E agora, mais uma vez, as mulheres estão sendo reconhecidas e eu sinto que também prestigiadas Agora assumindo a Constituição Geral do Tribunal de Justiça Os embaçados assumem o Bienio 2023-2025 A ideia é estreitar laços entre os outros poderes do Estado e fazer uma justiça mais ágil e inclusiva Temos uma prioridade de atualização tecnológica, o nosso pacto tecnológico está precisando urgentemente De uma reforma maior, de uma atualização maior Isso seria uma das nossas prioridades Também, dentro das prioridades exigidas, nós temos julgar mais processos do que aqueles que se iniciam Para se retirar é um saldo maior de processos que nós temos Atendendo, assim como eu disse, a celeridade processual O que é que se reclama da justiça? Como se diz que uma justiça lenta, tardia, não é justiça Como já dizia Rui Barbosa